Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Mas com foco, é claro Continuando de onde eu parei, deixa eu ver aqui o que tem Esse é o último vídeo que foi lançado, vai ficar o card aqui Foi a audiência mais top que eu já tive em toda minha vida Foi 3 visualizações contando com a minha Então com a minha não conta, ficou 2 visualizações Foi top demais Minha maior audiência do YouTube é o Minicraft Eita porra Mas Que é canseira ficar falando só de assuntos sérios Então tem que ter alguma diversãozinha Eu vou trazer bem mais aqui Mesmo que seja só para uma ou duas visualizações Opa, achamos alguma coisa ali Fim de carreira, meu estado do Minicraft Porque a concorrência é grande Mas o que vale é a diversão Eu vou jogar com diversão E vou tocar aqui no canal Porque afinal de contas o canal é meu Então eu posso fazer o que eu quiser Mas com foco É claro Eu tenho foco de não deixar vocês sem os conteúdos Que vocês se inscreveram no canal Esse é o foco verdadeiro do canal Essa aqui é a minha parte divertida Porque ninguém merece falar de assuntos sérios Então aqui Vai ser legal aqui Muito top Deixa eu ver o que tem de bom Ah, que legal Eu vou entrar lá pelo outro lado Vamos ver Como que é por lá Legal aqui Fazer uma bela casa aqui De frente para o mar Só não tem o vizinho, né Só não tem o vizinho O que que é isso aqui Deve ser um machinho Então vamos para frente Vamos para frente Vamos para frente Vamos para frente Gostei daqui 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 Aí que sai aqui de novo Entrei por aqui Ah, se eu tivesse levado por aqui Também eu saí aqui, né Deixa eu terminar aqui Vamos ver se é mesmo Não, sai em outro lugar Quer ver? Sai mais de cima É, sai mais de cima Vou entrar por baixo Lá Vamos ver mais o que que tem Esse trem aqui é forte É forte Eu fui lá picotar Picotou dois Era para picotar só um Vamos lá Opa, quase que ia caindo aqui Quase, anda perto Não, mas vou cair Não, mas vou cair Eu vou pular Você é corajoso Toi Você é corajoso Não existe ninguém mais corajoso Do que eu não Vamos bater o recorde de audiência De novo aqui Ixi, agora fodei tudo Vou ter como botar mais Porque pulei Não tem Até tem Essa aí Quebrando, quebrando Quebrando, quebrando Quebrando, quebrando Quebrando Eu não quero quebrar Porque dá muito trabalho Eu não estou muito afim De trabalhar não Mas vai ser o jeito Trabalhar mesmo Tem outro jeito De eu sair daqui Aqui é voando Mas eu não quero voar Vamos Vamos sair Dá um jeito de sair Dá um jeito de sair Fala Pronto Pronto Tem gente Me jogando Flash Aqui Mas não encontra Aqui Vamos matar ele Bora Sou tipo Praça-Fantasma Estou combatendo Todos os monstros Aqui da cidade Vem pra cá Vem com a tocha Nele A gente queimou tudo Eita Porra Tá bom Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Deixa eu pegar Minha espada É a espada Mais forte É a espada Mais forte Tem monstro Aqui no meio Tem monstro Aqui no meio Certeza Que estou Vindo barulho Certeza E eu Atrás desses monstros Aqui foi Opa De cara Com Beleza Essa bicha boa Que tcha Achei Isso Com a espada Ela morre Mais rápido Do que Com as outras Ferramentas Que o território É meu 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 Vai morrer Todo mundo Que tiver Aqui O território É meu 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 Manda Nesse pedaço Aqui Nessa bagaça É meu Lugazinho grande Lugazinho grande Conseguir chegar É só Espera Chega Lá No lugar Não Né Fim Só que Cabe um buraco Até aqui Pra Nada Hein Pra Nada Aí Não 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 Aí Não Mas aqui Bacana Parece um parque De diversão Um labirinto Castelo 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 Do terror Castelo Do terror Do terror É Sem ter porra nenhuma Mais De monstro E nem coisa Interessante Deixa eu tentar Sair daqui De dentro Deixa eu tentar Sair daqui De dentro Bora ver Pra cá Sair Também Bora 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 Tu vai Aquilo pro mesmo lugar Parece É Mesmo lugar Que porra É essa É o mesmo lugar Me perdi Cadê Que porra Ou é pra cá Pra cá Se for Eu não Errar Pra mim Não errar Mais Vou tampar Aqui Quero ver Se eu vou Vim pro mesmo lugar É boa Estratégica Já tô voltando De novo Boa Estratégica Aqui Minha Bom Ok Eu já sei Que eu já Vim Que eu já Fui ali E dali Não tem Nada Isso Não É Canseiro Ficar Dando Volta Isso Aqui Ó Vou botar Aqui Pra me Marcar Fazer Uma parede Aqui Que eu sei Que tampa Tudo Que não Tem Nada Aqui E se a senhora Ficar Por Esse Lado Aqui Tá Fudido Opa É Por Aqui Mesmo É Por Aqui Mesmo Não É Aqui Eu já Subi Troço Fudeu 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 Dois 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 Vamos Sair Daqui Porra Vamos 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 Como Que tu Entra Aqui E Se Perde Hein Doido Como É Que tu Entra Aqui Se Perde Como É Que tu Entra Aqui Se Perde Assim Ah Tô Ligado Que Eu Vim Pra Matar O Monstro Então Vim De Lá De Cima Tive Que Pular Então Eu Deu Por Em C Sim Não Não É Eu Vim Eu Tive Que Pular Aqui Embaixo Mas Se Eu Não Consegui Achar Saído Aqui Eu Vou Cavar Eu Vou Cavar Cavar Sair Cavando 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 Tudo Aqui Até Conseguir Chegar No Lugar Tô Só Dando Volta Olha É Lá Isso Achei Sai daqui Foi aqui Que Eu Pulei Vamos Lá Tive Fazer Uma Escada Tá Vendo Que Os Tirem Estão Lá Em Cima Lá Os Fogos De Artifício Vendo 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 Tosta Vendo Ó Então Eu Tenho Que Fazer Uma Escada Um Troço Para Subir Até Lá E É Isso Que Eu Vou Fazer Agora É Isso Mesmo Eu Vou Começar Por Aqui Ó Opa Não 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 Vendo Aqui Para Fazer Até A gente Conseguir Chegar Lá Em Cima Ó A gente Ficou alto E Assim A gente Vai Até Conseguir Chegar No Topo Lá É Mais Famular Né Fazer O Que A Única Maneira De A Gente Sair Da Que Mesmo Porque É Bem Negócio Sair Por Cima Do Que Cavar Mais Cavar Mais Só Vou Me Perder Mais E Não Vai Dar É É É É É É É É O É É É É